Olá pessoal, eu sou Edvaldo Toledo, estamos aqui no mais um Isso Pode Ajudar e hoje estamos com a Daniela Campaner, que é fisioterapeuta e osteopata. Seja bem-vinda. Obrigada Edvaldo pelo convite novamente, é um prazerzão. Falamos semana passada sobre o que é osteopatia e agora eu quero saber como que chega esse paciente, né, esse assistido até o consultório e como que é essa abordagem, como que você contou, como que é a anamnese, agora eu quero saber como que ele procura você. Tá, como ainda, como eu disse, né, é uma medicina muito nova aqui no Brasil, poucos veem, olha, vou buscar um osteopata porque eu pesquisei e vi que é legal, que é interessante, a maioria mesmo, que chegam até mim, não sei os demais, mas acredito que setenta por cento vem, alguns colegas médicos que conhecem, ok, ó, vá buscar, ou aqueles que já foram em tudo, que fizeram trabalhos espirituais de verdade, falaram, ó, eu vim aqui agora porque eu não aguento mais, quero ver se você faz alguma coisa, é assim. Joga uma carga de responsabilidade total sobre você. É, eu falo, meu Deus, é. E muitas vezes a resposta após essa conversa, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, uma hérnia de disco lombar ou cervical. Dor crônica. Dor crônica, exato. Ah, eu já passei por isso, aquilo fiz injetáveis, não funcionou, ok. Aí, é, a osteopatia, como a própria físio, né, não trata a hérnia de disco em si, a protusão, o disco que já tá extruso, né, por exemplo. Eu vou tratar o que essa hérnia gerou no corpo, ok. Após essa abordagem, após esse tratamento, que dura ali em torno de a primeira sessão, com avaliação, bate-papo, conversa pra que eu conheça o perfil da pessoa toda, vai em média uma hora e meia, uma hora e quarenta. Após esse tratamento, eu falo que não existe, eu não faço pacote, né, tudo depende da forma como o corpo responde a essa sessão. Tem pessoas que respondem em uma sessão, tem corpo que responde em uma sessão, a pessoa com dor há cinco anos e uma sessão melhora, melhora. Outras demoram cinco, três, dez, outras não melhoram. Uma resistência da própria pessoa ou é uma sequela do fato? É, por exemplo, ficou sem dor, uma semana, quinze dias, um mês. Aí ela entra em contato, fala, Dani, a dor voltou, ok. Qual que é, como que é a sua rotina? É o que eu sempre pergunto, porque não basta só o trabalho na maca. O que o Edivaldo faz, né? O que o seu João, o seu João, o que o senhor fez? A minha orientação sempre é, falando dela de disco, ok. Geralmente encontro uma coluna super instável com uma pessoa que é sedentária, que não pratica atividade, que infelizmente muitos colegas de diversas profissões ainda falam que a dor, você precisa ter repouso, 100%, só que a vida da pessoa não é repouso. Ela precisa se agachar para usar um banheiro, para defecar, para entrar no carro. Então, isso caiu por terra já. Eu acredito que na época que, sei lá, eu entrei na faculdade ainda tinham artigos que diziam que o repouso era importante. Hoje sabe-se que não. Claro, um caso muito agudo, uma medicação, menos esforço. Passou esse quadro mais agudo, você precisa acordar esses músculos, você precisa de um fortalecimento muscular. Se isso não existe, não há melhora. Pode melhorar um pouco por um tempo, mas vai ter recidiva, isso vai voltar a acontecer. Então, a pessoa veja uma coluna super instável, massa magra, quase imperceptível, pelo contrário, mais tecido adiposo, uma pessoa que não tem uma qualidade de sono, que vai dormir tarde, que come mal. Olha só, quantos fatores. Por isso, a osteopatia... Eu vou morrer. Estou lendo você aí. É, e esse é um princípio da osteopatia muito holístico e filosófico, mas hoje várias, hoje sabe-se, né? Até muitas áreas mais tradicionais observam isso. O ser humano é um todo. Como que você quer melhorar de uma situação, né? Então, aquele que eu falo, aquele que se responsabiliza, que eu falo é o 50-50, é o meu 50%, é o seu. Seu João, então, olha lá. Fez lá três a cinco sessões. Maravilha. Melhorou. Fui, busquei no corpo ali o que estava em desequilíbrio. Se eu percebo que o sono não está reparador, também é a minha obrigação mostrar a ele, e olha, vamos lá, utilizar técnicas para ajudar nessa reparação do sono. Porque uma pessoa que não tem o sono reparador, sabe-se que à noite, liberação da maioria dos hormônios, né? É o momento em que o sistema nervoso está trabalhando. É a hora que você se recompõe, né? Tanto celularmente falando, quanto neurologicamente. Exatamente. E a cura ocorre num sono profundo de qualidade. Então, vira uma cascata. A pessoa não dorme bem, não come bem, não pratica atividade, e ela quer, ela investe. Outro dia eu atendi uma senhora que falou, eu investi um apartamento na minha dor. Falei, meu Deus, mas está no simples. O que é o simples? Você tem, faz uma atividade? Não, não gosto. Ok. Procure algo que você goste. Com orientação. Um físio, um personal adequado, que tenha essa visão. Porque o trabalho com dor não são todos que gostam, e não são todos que são capacitados. Não é uma crítica, cada um escolhe. A linha que quer. Exato. Mas o que acontece? Outro dia eu ouvi um familiar que estava fazendo pilates, uma dor na coluna. A físio que estava tratando dele falou assim, ah, não, tem que parar o exercício, porque é melhor para não mexer. Eu falei, olha que retrocesso, não é assim. Mas aí você acaba deixando a dor ali. Claro. Falando da parte musculatura, ele vai atrofiar. Um idoso, né? Sendo que o pilates, ou até alguns, né? Por exemplo, lá no meu espaço, eu tenho pilates. Tenho a parceira que está comigo, a Francine. O trabalho ali. O pilates, se você não... É um pilates clínico que tem a visão da reabilitação. Então, algo de acordo com o que você traz. Então, o trabalho respiratório, de mobilidade, de fortalecimento. Se aquela região está mais habilitada, temos todas as outras para cuidar. Porque esse indivíduo não vai ficar todo o tempo deitado. Como eu disse, ele precisa de perna forte até para usar o banheiro. Sim. Então, voltando lá. Seu João, precisa de uma atividade física, ok? Ok. Você tem para me indicar? Tenho. Tenho pilates. Eu tenho um outro... Um grande profissional que é da área esportiva. Um profissional de educação física. Excelente. Que reabilita. Maravilha. Que trata dentro da qualidade que ele traz de exercícios. E o físico, ok. Fez, fez. Vamos melhorar esse sono. Vamos melhorar o sono. Vai fazer terapia? Como que é esse emocional? É equipe multiprofissional de novo. Multidisciplinar novamente. Se ele faz o dever de casa, é lindo. Eu tenho muitos que fazem. Aí não fica perfeito. Não precisa investir em um apartamento. Jamais. Numa dor. Isso. E muitos, às vezes, esperam outras expostas. Uma vez eu atendi uma senhora e eu falei, olha, o seu corpo, pensa num corpo totalmente instável. Uma coluna instável, porque os músculos ali já não acompanhavam, não tinha força alguma, é óbvio. Qualquer movimento que ela ia realizar, sobrecarregava a articulação. E eu disse a ela, né? Dona Maria, precisa fazer uma atividade. Nossa, mas... Ah, é a quarta pessoa que me fala isso? Não é isso que eu quero ouvir? Eu falei, então, mas não há. Você pode usar a droga que for. Que bom que as drogas existem, as medicações existem. Ainda bem que elas existem. É certo ponto. Claro. Mas, ela vai apagar o fogo só. Onde começou esse incêndio, não é? As pessoas procuram uma solução, mas ela estava querendo mais ou menos como se fosse uma cartomante. Ela queria ouvir somente as coisas boas. Isso. Exatamente. Hoje, muito se fala a higiene do sono. É o que eu falo para todos os pacientes que vêm até mim. Tratou com osteopatia? Como eu havia dito, é um trabalho que aciona o sistema nervoso parasimpático de uma forma linda. Então, a maioria sai assim, numa tranquilidade, numa paz. Que é isso que o corpo traz um equilíbrio. Eu falo, seus problemas não resolveram, mas você vai encarar os problemas com mais lucidez. Seu corpo está mais lúcido, mais tranquilo. Ótimo, vai trabalhar melhor, vai dormir melhor. Então, saia daqui, por favor. Não assista séries que te despertem muito às oito da noite. Coma menos à noite. Sabe o dever de casa? Pedra. Isso. Água. Muita gente chega com discos desidratados. Totalmente desidratados. Desse toque você consegue ver a questão também da desidratação. Sim. Na pele, totalmente. Mas a alimentação também. Falo que é o princípio filosófico dentro da osteopatia. A nutrição também entra nisso. Então, muitas vezes eu indico para algum colega, nutrólogo, uma nutre para ajudar no processo. E aí a higiene do sono, por exemplo. Porque se fala higiene hoje, né? Nada mais é que você preparar o seu corpinho para dormir e descansar. Fugir de tela, deixar o ambiente todo escuro. Tomar um chazinho gostoso antes de dormir, não um café. O simples. Eu falo, tá no simples. A receita da avó, que é o escaldapés, que eu adoro orientar. Põe uma aguinha quente, um sal grosso na água. Uma erva, uma camomila, erva doce, o que você tiver. Os pés na água quente. Faça isso, Divaldo, hoje. Para você relaxar, para você perceber que maravilha. Vou fazer, vou fazer. Pézinho na água quente. Se tiver alguém que faça, é melhor, né? Um chá. Delícia, uma musiquinha. Ou uma tranquilidade. Assistir algo que te traz tranquilidade. Que não desperte os seus sentidos. O seu corpo vai desligando, desligando. Isso melhora muito. Mas a maioria tem preguiça, não faz, né? Ou às vezes não acredita. Não acredita, exato. Eu, como saio de Jundiaí, vou dormir numa cidade bem menor, né, Dani? Sim, sim. Eu percebo como o sono muda. Totalmente. Aqui em Jundiaí, né? Sem poluição sonora, né? É uma cidade, lógico, de meio milhão de habitantes. Sim. Com poluição visual, auditivo. Isso. Né? Então, quando você sai daqui, né? Isso. Você relaxa. Já é uma higiene. Já é uma higiene. No meio do mato, né? Sim. Você está em contato com a natureza, já é uma higiene do sono, né? Sim. E é perceptível que lá, nove horas da noite, você já está abrindo a boca. É. Você quer dormir. E aqui, nove horas da noite, tem que fazer mercado. Isso. Isso. É isso. Exatamente. Então, é o básico bem feito. Isso. Está no simples. Está no simples. Então, osteopatia é maravilhosa, mas essa continuidade... Eu falo que a autorresponsabilidade, se a pessoa tiver essa mudança de hábito, aí é perfeito. Eu acredito muito nisso. Na verdade, o meu foco é esse. Eu gosto de acompanhar os processos. Eu atendo. E tanto que muitos pacientes que já melhoraram, eles falam, eu vou fazer manutenção. Vem a cada 30, a cada 60. Porque traz um bem-estar maravilhoso. Não é um perfil, então, de pessoas mais jovens que te procuram. Ah. Atendo também. Atendo. Adolescente. Com dores. Adolescente com dor crônica. Oh, dor crônica. Principalmente cervical, pescoço e bruxismo também. Ah, postural por conta das tecnologias. Certamente. Certamente. Ou até da qualidade do sono. Ou até da parte psicológica também, por não querer se expor, o corpo acaba deixando o corpo bom. 95% fiz questão de jogar isso num gráfico dos pacientes que chegam até mim. Principalmente depois da pandemia, a maioria vem com um quadro de hiperansiedade. Síndrome do pânico e depressão. Incrível. E a maioria com uso de medicamento pra dormir. Clássico. Clássico, exatamente. Eu já não uso nem mais o clássico com L. É clássico. Quantas pessoas não usam remédio pra dormir? Desde indutores de sono até dos mais pesados. E muitas vezes, quando tem um braço com um psiquiatra, vamos desmamar um pouquinho. Faz osteopatia, vai desmamando. É lindo o processo. E aí ela vai encontrando na rotina dela, faz uma prática respiratória, um yoga, come melhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Em algum momento, eu tenho paciente assim. Por exemplo, casos de bruxismo. Eu também tenho uma especialidade de fisioterapia na disfunção temporomandibular. Gosto muito. Atendo bastante nisso também. Mas osteopatia também engloba muito, né? Então, eu uso a ferramenta adequada para... O bruxismo é uma pessoa que não relaxa em nenhum momento. Isso. O ranger, o apertar, né? Muito se fala bruxismo diurno noturno, bruxismo do sono ou bruxismo da vigília, enfim. É o ato de ranger ou apertar os dentes. Chega com lesões na dentição. E na musculatura, óbvio. É. E o interessante, às vezes chega para a santa de osteopatia, ó, eu tenho dor de cabeça. Ela chega com dor na cervical. E aí, na conversa, ó, eu tenho dor de cabeça. Cada semana eu tenho. Numa semana, quatro dias eu tenho. Enxaqueca. Aí vai avaliar. Hum, você arranja os dentes? Não, não. Aí, quando eu vou tocar, avaliar a dor. Ao toque, a pessoa percebe. Nossa, eu acho que sim. A dor é insuportável. Então, tem uma relação muito grande da musculatura da face, o ranger ou apertar. Ou, a gente chama de parafunção, porque sai da função do mastigar, né, ou ir respirar. Parafunção, morder canto da boca, já viu, pessoa assim? Já. Ou roer unhas, ou morder os cantinhos das unhas. Mas, é como se você estivesse... É a mesma coisa de ranger e apertar. Claro, não vai lesionar os dentes, mas tenha... Estou desenvolvendo... Isso. ...integração. Isso. Então, você gera uma tensão na musculatura da face, cabeça, que tem uma conexão grande com a base do crânio. As primeiras vétimas cervicais. Então, musculaturas da base do crânio. E muitos, né, quando chegam, essas regiões estão totalmente com disfunção, assim. Então, você trata a cervical, mas trata o crânio como um todo. Relaxamento dos músculos da face é, assim, maravilhoso. Centro em glutismo não estava também, a gente não tinha comentado sobre o assunto. Antes, apneia. Apneia. Como que é a indução desse tratamento? Além, lógico, de tudo que você já falou, né? A pessoa procurar um ambiente calmo pra ela dormir, propiciar esse ambiente calmo, né? Não procurar, propiciar. Isso, isso. Mas e a apneia? Geralmente, quem vem, quem tem apneia já traz, já. Olha, fui no Instituto do Sono, fiz um estudo. Geralmente, a apneia tem uma relação com o ranger também. Sim. Então, por exemplo, tem os últimos estudos de bruxismo, eles mostram que... 80% das pessoas que apertam e rangem os dentes à noite, elas não entram, isso é um estudo, né? Enfim, no próprio... Nos eletrodos que eu escrevi, deu um branco agora. Eletro em século. Exato, exato. Eles perceberam que os pacientes não entram no sono REM. O sono profundo. Profundo e reparador. Então, eles ficam no sono não REM. A pessoa não entra na profundidade do sono, ela tem um sono mais superficial. E aí, ocorre um despertar no sistema nervoso central. Interessante. É um despertar central com um ataque cardíaco e aí tem um estímulo do músculo mastigatório. E aí, a pessoa aperta ou bate os dentes à noite. Então, biologicamente falando, a pessoa está se matando dia a dia. Porque ela não dorme, ela não regenera as células, não libera os hormônios necessários para se regenerar. Isso vai virando uma bola de neve. Eu havia falado sobre isso para concluir de uma paciente que eu tenho, sei lá, uns 5 anos. Tenho vários desse perfil que quebram os dentes. Ela chegou com... Ela quebra, pelo menos, sem exagero, uma vez por mês, ela quebra ou trinca os dentes. De tanto apertar à noite. E ela chega... Chegou muitas vezes com uma distância de dois dedos. Ela não tinha condição de abrir a boca. Enfim, tratou, melhorou bastante. Mas eu dizia a ela, olha, aqui, perfeito, está bonito, né? Seu corpo agora vai encontrar o caminho, mas aí a sua parte. Desligue, mas aí ela bebe, toma muito café. O café é um estimulante terrível também para arranjer os dentes, principalmente à noite. Então, tem que buscar a consciência dessa mudança de vida, de estilo de vida. Muita gente se trata, trata horrores. O bruxismo também, vinculado, não é só... Hoje fala-se, ah, bruxismo não tem cura, né? A medicina fala, ah, não tem cura. Mas a equipe multiprofissional, novamente... Eu conheço colega dentista que só põe placa e só. Que também não vai funcionar. Assim como eu atender e não mandar para um dentista para ele avaliar a mordida, ver como que está, né? Então, e também, qual o fator que estimula, além do meio ambiente, o aspecto emocional? Você pode não ter, ou se tratar comigo, por exemplo. Faz um tratamento e ok, fica zerado. Aí, dali a um tempo, a pessoa escreve, Dani, estou com uma dor insuportável. Aí ela chega e fala, ah, mas eu já sei, vivi um hiperestresse e a primeira coisa... É, porque no momento que ela se autocura, ela melhora, aí ela consegue ter uma percepção do que estava fazendo mal para ela. Exato, exato. Aí ela busca fazer terapia, sabe? Todas essas ferramentas para o bem-estar. A prática respiratória, o yoga, né? O que te faz bem, que te tira desse alarme. O que você foi buscar para ajudar o processo. Muitas vezes, o paciente que chega até mim, ele chega, eu brinco, né? Com as sirenes todas bagunçadas. Então, é óbvio que ele não vai conseguir se concentrar numa aula de yoga, num processo respiratório. Muitas vezes, até antes de eu atender, eu peço algumas respirações. Eu uso auxílio de óleo essencial, música, baixa a luz. Até o corpo entrar, conseguir um relaxamento para que a técnica também flua de forma eficaz. É, Dani, eu vou chamar o nosso patrocinador e voltamos já. Tá, Joia? Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderme da DV Pharma. A Geriaderme é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderme da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse a dvpharma.com.br barra geriaderme. Estamos de volta no Isso Pode Ajudar com a Daniela Campaner, que é fisioterapeuta e osteopata. Dani, às vezes não falaram que a pessoa tem bruxismo. Como que ela percebe? Como que ela tem essa percepção? Tá. Muitos têm a chamada cefaleia tensional, dor de cabeça, enxaqueca, zumbido no ouvido. Tem gente que fala, nossa, tem um zumbido. Poucos, mas ainda existem alguns otorrinos que avaliam e falam, não, não é aqui. Você precisa ir num fisioterapeuta para buscar, para diminuir a tensão de crânio e face, para que isso se ajuste. Mas se a pessoa palpar, fizer uma palpação, na região do músculo masseter, né, que é abaixo aqui da maçã do rosto, você perceber tensão ou dor, apertar mais profundamente. Ou relaxamento. Isso. Você fala, nossa, eu estava precisando disso. Tá. Claro. Porque quem não está vendo o vídeo é bem a musculatura da bochecha. Isso. Da mastigação, músculo da mastigação, né. Geralmente, quem tem algo muito crônico dói, horrores, só de palpar. Claro, para você avaliar se tem bruxismo, precisa ir num profissional adequado para que ele faça avaliação. Mas, geralmente, se você trata uma cefaléia, dor de cabeça há muito tempo, sem resultado, procura um especialista na área para perceber, para você ver se você, para ser avaliado e ver se você não tem um bruxismo, uma tensão nos músculos da face. Né, se você... E se você se perceber apertando, mordendo o canto de boca, pode ter certeza que aí você vai ter. Aí tem várias disfunções. Pode ter alteração no disquinho que existe aqui, pode desenvolver uma artrose. É muito sério, né. Mas, principalmente, dor em fundo de olho, dor de cabeça, na região da testa, né, do frontal, base da nuca, muito... O nosso tempo vai acabar, mas tem uma coisa que eu quero perguntar. Tá. Pessoas que fizeram implante de dente, pode causar alguma disfunção? Olha, existem artigos falando sobre canal, né. O canal. O canal. Mas por quem não utilizou uma raiz ali. Isso, no implante, às vezes, pode gerar uma tensão, mas no músculo exato, lá dentro, que se chama pterigóide, tem algumas publicações científicas que falam sobre que é o secundário, o bruxismo secundário, as cirurgias ou acidentes, enfim, de fratura de face. Pode ter, não são todos os casos. Não são todos os casos. Mas é bom buscar uma avaliação. E como faz pra te achar? É meu Instagram. Certo. Isso, Dani Campaner. E tem o meu espaço também, gambatê.terapias. Que fica na rua? Rua Francisco Pereira Coutinho 16, na Vila Municipal. É bem próximo ali ao cemitério. E o WhatsApp que tá aqui no G7. E o WhatsApp, isso. Qualquer dúvida, tô à disposição. Tá bom. Muito obrigado, Dani, por ter vindo trazer tanto conhecimento. Foi ótimo um bate-papo. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, a você aí de casa, caso precise de cuidadores em casa, entre em contato conosco. É no WhatsApp 940075391 ou no edivaldodetoledo.com.br. Ou lá no nosso Instagram, arroba edivaldo.toledo. Até semana que vem. Mais conteúdo, com certeza, muito gratificante. Até mais. Tchau, tchau.